ORA BOOM, hoje pessoal aqui mais um videozinho de Rayman 6 Hoje começamos aqui já a atacar, vamos aqui começar com a Ash Vamos lá pessoal Como vocês têm visto eu agora fiz uma pequena pausazinha Um dia que foi a hora, portanto, ontem, sim ontem Era para ter saído o Rayman 6 e saiu o GTA pela segunda vez Mas isso tem uma explicação pessoal Eu agora descobri que gostava das corridinhas de binex As de binex e as de punk Por acaso eu fui das esquinas costumava jogar Comecei a jogar e... Meio feliz Vamos ver agora Ai... Até me dá para descer É no segundo andar, eu tenho um segundo andar Rápido 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 Eu acho que eu tinha dado a curtir jogar Dash também Pessoal Ash e... Coiso E... Sledge São dois que eu tinha dado a curtir bastante Eu acho que eu tinha dado a curtir Eu acho que eu tinha dado a curtir 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 A زona de explosão Atirando granada de BEM Distanciada a zona de explosão Rebolso munição Bomba de cluster preparada Carga demolidora preparada A bomba foi localizada, prosseguir com desativação Passando carga, acionando carga de BEM Vamos lá ver Vamos lá Vamos lá Ainda vi mesmo. Ah daqui. Ainda bem que eu ouvi que assim ele viu. Logo ali um tirinho. É bem pessoal. Fogo. Agora vou de Capcom. Já muito tempo que eu não jogo de Capcom. Isto é Shotgun, Shotgun não me curto. Uma pistola, 42, 58, C4 e... Vamos de C4. Vamos lá Pips. Não está de acordo muito de jogar coisa. Pelo que sei, pelo corretinho acho que já deve ter dito. Ele está a pensar em comprar o jogo. Que é para depois a gente trazer umas gameplays. Eu e ele ao jogámos os dois. É um bocadinho mais animado e tal. Vocês estão bem. Estão ali a ver a Deus. Calma. Sentam os dois juntos a jogar Jesus. A mesma facita é por ali. Vai ficar. Ah, me resta. Enganei-me. Porra. Não vai. Porra, não encontro as técnicas. Estou muito a baralhar. Vou pôr um aqui. Para a área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Não dispara aquilo que eu queria disparar. Só lá. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. 10 segundos restantes. Hoje estou muito a baralhar. Estou muito a baralhar. De 5 segundos. Mete um aqui. Os inimigos localizaram uma bomba. Tu para trás. Não é pá, não é pá. É isso, mano. Igual vou cá abaixo e meio de cá. Vou trocar em baixo. Se calhar vão ter. Não sei se meio de trocar mais em baixo. Não vou meter aqui na janela. Não, na janela não vou ter cá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Um é cínico e irá colocar umas tábulas. Vamos lá. 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 O que você não me faz? Fica a volta, devia ter dado a volta, devia ter ficado no mesmo sitio Oh serio, I am aaaam Eu preciso de essa, podes ter uma cama que te possa ajudar 2 para 3, vamos ver que ali tem uma equipe que está escutada Tem que trocar as minhas miras, eu gosto mais desta mira Tem que trocar as minhas miras Tem que trocar as minhas miras Não dá muito jeito não Por exemplo, os quilômetros que tem um triângulo Não dá jeito Isso, isso É uma equipa que é um espetáculo É uma equipa também Falta só um Bem bonito, muito bonito Vamos ver nas câmeras Se há alguma coisa aqui Deixa eu fazer, controlar as câmeras Agora tenho que ajudar Não sei o que é que se passa hoje Estou desconfortável, não consigo acertar com as coisas hoje Só para ele Ainda não matei ninguém aí? Pois não, só fiz uma assistência É uma equipa aqui É uma equipa aqui É uma equipa Não até sabia que ele ia aparecer ali É Uma coisa impressionante Mas até fica impressionante 2-0 já Agora vou daqui o defuse Não... Trabalho quem está lá no meio Quem quer passar Agora se estiver de fora Consegui ver o que é que está a passar lá Não faz sentido nenhum Vamos ver Vamos lá Mais uma partilha Mais uma ronda Um saltinho Um leptico Uhul Mas olha porque a cozinha aqui A gente já está na dinhecinha Ó Olha, rollbackzinho Um rollback então Vamos ver que tu vais saltar Vem lá em cima Um segundo andar O que vai fazer? Eu vou ativar Eu vou ativar Eu vou ativar Eu vou ativar ali Eu vou ativar Eu vou ativar Agora tem que me cuidadinho Que os desenquanto escondem-se por ai Eu preciso da clave aos títulos das câmeras Eu não tenho nada de visto de chifres das câmeras Vai, solta Caraca de molho boca preparada Bomba de câncer preparada Lantando casa Ativando o blind de saque Ativando o blind de saque Ativando o blind de saque Você deve recuperar o desativador O que é que matou? Ah tá Eu ia trocar para a pistola Pessoal Que merda E agora vai Rinho mal Eu me esqueço assistência Eu vou ganhar Ah não vou Se calhar vou Ah não Eu estou Neste tempo acaso não servia mesmo certo Não é pá Devia ter mandado Um coisinho de x Mas Mais easy Vai não pensar pessoal Hoje também Tavamos aprendendo Faz um erre aqui Atraví Caraca Então já vai aprendendo Já está easy Está easy pá 3 para 2 Eu cá estava 2 para 3, ganhamos, agora está 3 para 2, Jesus, se não ganhar, nossa senhora. Olha, olha aí, embora aqui. Olha, sem senhora. Um é que eles começam aqui para devem estar em comunicação uns com os outros, pessoal. Ajuda um bocado. Eu pensei que é que é 3 a R, vamos dizer que secou o vento de emoção. A gente tem comunicação com o outro, olha, vai ali e coisas, não sei o quê. Olha, deixei aquele, coisa de soro, olha, deitei-lhe aquele, mas ainda não matei. Finaliza, como é que é assim? É mais fixe, pessoal. Vamos ver, eu estou aqui, claro. Está de morrer ali. Não precisa que ela andar para dentro. Cuidado. Esse é um agente das forças inimigas. O desativador foi recuperado. WTF? Um agente aliado restante. Aliados eliminaram as forças inimigas. Estão finalizando as forças inimigas. Olha só. Olha só. E já está. Fá aqui um 20. Bem, foi bem. Mas ainda matei ninguém, eu só fiz uma assistência. Não, fiz duas. Já fiz duas. As assistências. Também não as joguei bem. Joguei. Pode-se dizer que as joguei. Pronto. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desta vitóriazinha. Que eu não me sinto sem nada, pá. Espero que tenham gostado, pessoal. Não se esqueçam, likezinho, comentário e sinais favoritos. Compra-lhe os vossos amigos, pessoal. É tudo. E fui.